Música Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de Natal Que eu amo gravar pra vocês E eu sei que vocês gostam muito aqui no canal E dessa vez estou voltando aqui pra gravar pra vocês Eu arrumando o resto da casa, né? Porque já gravei vídeo montando a árvore de Natal Já gravei vídeo do calendário do advento Se vocês ainda não assistiram, por favor Terminando esse vídeo aqui, corre lá pra assistir Ficou bem legal a decoração da árvore de Natal E o nosso calendário do advento de 2023 Então depois você vai lá e assiste Mas estou voltando pra decorar o restante da casa Que eu não decorei ainda Eu separei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas que eu tenho Não é muita coisa, mas até que é bastante coisa Assim, né? Enfim Eu vou tentar mostrar pra vocês Vou começar a decorar, quero fazer algumas coisinhas aqui na sala Na cozinha também Uma coisinha ou outra ali pra colocar na cozinha No banheiro e talvez no nosso quarto E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, já deixa teu like Já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Venha fazer parte da nossa família, tá bom? E vamos lá decorar a nossa casa de Natal Vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu separei Que eu tenho a intenção de usar Eu desci com essas duas caixas aqui dos armários Que são louças temáticas de Natal Essa daqui é da Oxford Eu gravei vídeo pra vocês quando eu comprei Acho que foi em 2021 Aí tem uns pratinhos aqui Tem esses daqui Nossa, esse daqui eu lembro quando eu comprei, gente Sou apaixonada por ele Aí tem dois desse E também tem esse daqui E tenho duas canequinhas aqui Que eu tô querendo arrumar o cantinho do café Eu acho que eu vou arrumar E eu mostrei pra vocês no último vídeo Eu também comprei umas xícarinhas vermelhas Eu acho que eu vou usar também, não sei Aqui eu separei Capa de almofada Eu tenho que arrumar meu sofá Aqui tem manta Toalha pra colocar no banheiro vermelho Tapete de banheiro Aqui eu tenho algumas botas Pra arrumar Aqui também são botinhas pequenininhas Que eu usei ano passado na minha árvore de Natal Tem luva Essa luva eu comprei o ano passado Eu nem tirei a etiqueta Caminho de mesa Eu tenho que separei esses dois aqui Isso aqui é jogo americano Tudo de Natal Também vou deixar disponível Pra poder usar durante esse período, né? Aqui, olha Dispenser pra sabonete Pra botar no banheiro Isso aqui também é sabonete Em formato de bolinha de Natal Um porta Biscoito de porcelana de Natal Também já tenho há um tempinho Isso aqui é algumas coisas, gente Mas eu não vou montar agora Isso aqui é um negocinho de pré-zépio, olha São com os mesmos personagens Ó Que eu coloquei na nossa árvore E aí Tem uma atividade do calendário do advento Que é montar o pré-zépio, ó E aí eu vou deixar pra Maite montar No dia da atividade Aqui embaixo também é jogo de Natal Vou deixar separado tudo pra advento de Natal, né? As atividades do advento Tem esse pinheirinho, ó Esse calendário aqui também Ele é da Kamikado Já tem alguns anos aqui comigo Esse daqui também, se não me engano, é da Kamikado É da Kamikado Já tem alguns anos aqui Esse daqui também Isso aqui é a forma de biscoito Eu separei pra já deixar ali na cozinha Eu comprei o ano passado na Shen E usei pra fazer a casinha de biscoito do ano passado E vou usar esse ano de novo Separei duas espátulas pra botar na cozinha E eu tenho também já um tempo Eu acho que o Papai Noel é da Kamikado E esse daqui eu acho que é da Riachuelo Eu não lembro Paninho de prato de Natal Separei alguns aqui, ó Tem três E é isso, gente E aí eu vou começar arrumando aqui, ó Já até comecei a tirar as coisas Vou começar a decorar o painel ali da sala Eu vou prender as meias aqui em cima Com fita crepe Eu coloquei na TV No YouTube mesmo Um vídeo de lareira queimando E aí eu vou colocar as meias Como se aqui realmente fosse em cima da lareira E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto